Eu não vou poder ficar, eu tenho outra reunião para ir. Eu participo do fórum pela pessoa com deficiência, FPCD-CTBA. Então a Uninter principalmente está apoiando essa atividade, a gente está se reunindo na Uninter. O Ricardo Mesquita é nosso convidado de honra sempre, e até está nos nossos planos fazer dia 21 de setembro, por aí uma passeata, plebiscito e outras coisas relativas às pessoas com deficiência. Esse é um dos contatos que eu faço, a outra é a Devipar, coisa assim, o próprio Flávio estava pedindo encarecidamente o nosso apoio. Então, gente, essa função no FPCD, eu queria também registrar com a participação do Lions, e de uma maneira especial convidar vocês a participarem das reuniões, porque quem puder é aqui, por exemplo, a próxima vai ser no campus da Uninter, ali na Praça Zacarias, Zacarias não, ali na Rua das Flores. E é muito interessante vocês irem lá, porque o fórum envolve todas as deficiências, vamos dizer assim, e só o contato direto aqui talvez comova quem participe. É o caso de saber, por exemplo, que aqui na região metropolitana tem criança esperando há quatro anos por um médico ortopedista para corrigir a perna, porque nas escolas a acessibilidade é quase um acidente, que os professores precisam de orientação firme ou apoio para receber a criança com deficiência. E assim sucessivamente, a criança, o adulto, o transporte coletivo, tudo. Então, eu conto com vocês para essa atividade, tudo bem? Muito bem. Obrigado.